A gente não precisa entender O que tá rolando, é o amor chegando Tem gente que precisa ver pra crer Eu só tô sentindo e já tô gostando Com você minha vida dá pra frente Eu me sinto forte e resistente Encaramos qualquer dor Basta esse sorriso e nada mais Pra toda guerra virar paz Nosso amor foi feito pra durar Deus uniu pra ninguém separar Nada supera a gente Nada supera a gente É tão forte a nossa ligação Dois unidos com o seu coração Nada supera a gente Nada supera a gente Com você minha vida dá pra frente Eu me sinto forte e resistente Encaramos qualquer dor Basta esse sorriso e nada mais Pra toda guerra virar paz Nosso amor foi feito pra durar Deus uniu pra ninguém separar Nada supera a gente Nada supera a gente Nada supera a gente Nosso amor foi feito pra durar Nosso amor foi feito pra durar Deus uniu pra ninguém separar Nada supera a gente Nada supera a gente Nada supera a gente Nada supera a gente A gente não precisa entender O que tá rolando É o amor chegando O que tá rolando É o amor que tá rolando É o amor que tá rolando